É isso aí rapaziada, muito obrigado aí por vocês comprarem a minha apostila aí, valeu? É só entrar no meu site também, quem quiser comprar, quem não comprou ainda, www.emersonbrasa.com.br Ou me mandar o e-mail, emersonbrasa.gmail.com, beleza? E queria agradecer aqui ao Hernani, Hernani Lobo, né, que é um grande compositor, um grande artista aí, lá do Espírito Santo. Me mandou um cbzinho aí, o trabalho dele aí, vou estar abrindo aqui pra vocês aí, beleza? Hernani Lobo, é isso aí, grande compositor, são 12 músicas aí de autoria do Hernani, ele que divulga o seu trabalho e as suas músicas lá no Espírito Santo. Hernani Lobo, certo? Mandou um cdzinho aqui de brinde pra mim, todas as músicas, tudo composição dele. Beleza rapaziada, é isso aí. Queria agradecer você também, Hernani, por ter comprado minha apostila, pelo contato aí, valeu? E aguardo o próximo contato da gente aí, valeu? Um abraço, valeu!